Hoje é o dia mundial do rim e a gente faz um alerta, doenças renais atingem 1 em cada 10 brasileiros e muitas vezes não apresentam sintomas. No braço esquerdo, os sinais da luta pela vida. Paciente renal, a Isabel depende hoje da hemodiálise e vive o drama da espera por um transplante. A gente fala assim que o mais simples do mundo, que é você pegar um copo de água cheio, geladinha, nesse calor de prudente e você não poder tomar tudo isso de água todas as vezes que você tem sede, é o mais difícil. Aí você tem que pegar um pouquinho de água e ir tomando devagar para sentir a água descer para matar a sensação de sede, porque você tem que controlar a ingestão de líquido. Mas ela encara a situação com o objetivo de se manter animada e confiante que dias melhores virão. A vida é um dom que Deus te dá, né? E você deve lutar pela vida enquanto você conseguir. A chamada DRC ou doença renal crônica não tem cura. Uma vez descoberta, vai obrigar o portador a mudar completamente o modo de vida. A primeira opção, quando o paciente chega já com a necessidade, seria mesmo a hemodiálise ou a diálise peritonial, que é aquela conhecida que faz pela barriga. Aí a segunda opção de tratamento, geralmente, é o transplante renal, que o paciente vai ter a opção de um doador vivo, se ele tiver alguém para doar, principalmente um familiar. Se não tiver o doador morto, que aí ele entra numa fila, né? Que na verdade é por compatibilidade. Quando tiver um rim mais compatível, essa pessoa irá receber. Mas não deixa de ser um tratamento, necessita de acompanhamento médico. Hoje, um em cada dez brasileiros estão no estágio inicial da doença, segundo o Ministério da Saúde. E existe uma estimativa que a doença renal crônica pode se tornar a quinta causa de mortes no mundo até 2040. Números que espantam e acendem o alerta pela prevenção. Se vocês tiverem doenças que podem predispor à perda da função renal, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, tabagismo, o ideal é que a cada pelo menos quatro meses a creatinina seja dosada nos exames de rotina. E tentar mudar os hábitos, né? Melhorar a dieta, o menos sódio, diminuir o tabagismo e fazer o controle adequado do diabetes, da hipertensão e suspender o uso de anti-inflamatórios. Para ampliar a mensagem, uma entidade assistencial de Prudente idealizou essa ação no calçadão. Levaram os atendimentos da unidade para a população, com exames de glicemia, aferição da pressão e também a creatinina, que mede o percentual de funcionamento dos rins. Como a doença renal crônica se manifesta sem apresentar sintomas, reforçar o cuidado é fundamental, seja em nome da prevenção ou do tratamento adequado. Por isso, esse tipo de ação é a ferramenta ideal do conhecimento. E a assistência vai muito além do calçadão. Qualquer pessoa que apresentar variações nos exames serão encaminhadas para acompanhamento. O resultado vem depois, esse resultado vai para a instituição e nós então detectamos, quando se detecta que ela tem menos de 60% da função renal, então ela é acolhida em nossa instituição, ela é tratada com psicólogo, com médicos, nutricionista, enfermagem, fisioterapia. A gente conseguiu restabelecer a função dela, ela vai para o postinho de saúde que ela é referência.